Olá pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta do Tiago, que veio do YouTube. Uma pergunta sobre filhote, que é super bacana. A pergunta é o seguinte, Raquel, boa tarde. Tenho um budogue francês filhote ainda com 4 meses, que tem claramente problemas em ficar sozinho no ambiente. Quando deixo na cozinha e vou para a sala, que é dividida apenas por um portãozinho, ele chora, grita, late, morde o portão. Quando vou junto com ele para a cozinha, ele para. Isso também acontece quando ele fica solto na casa toda e eu preso na cozinha pelo portãozinho. Então o problema não é a cozinha em si, mas ficar sozinho no ambiente. Eu trabalho durante o dia e ele chora 2, 3 minutinhos quando eu saio e logo para. Fica sozinho sem fazer barulho, dorme, brinque, etc. O que eu faço para ele parar com todo esse barulho? Não sei se é ansiedade ou não. Tiago, querido, brigadíssimo por mandar sua pergunta. Eu gosto bastante de responder perguntas sobre filhote, porque eu acho que essa é uma fase fundamental, na verdade, né? Para a gente definir o que é que vai ser da vida desse cachorro no futuro. Então eu acho que foi super legal você ter feito um teste e uma observação importante que veio na sua própria pergunta, que é Você já identificou que o problema do seu filhote não é necessariamente ficar sozinho quando não tem ninguém em casa? Não é necessariamente a cozinha ou o resto da casa? Mas sim, a dificuldade dele é saber que você está no ambiente e ele não está necessariamente com você. Então, por que esse tipo de coisa acontece? É um pouco de ansiedade, separação? Não necessariamente, tá? Eu não classificaria o seu cachorro como um cachorro necessariamente ansioso por se separar de você. Porque você trabalha o dia inteiro e você não necessariamente tem problemas com isso. O que acontece aí? Muito provavelmente ele está acostumado que quando você está em casa, você está sempre com ele ou sempre engajando com ele. Ou seja, ele tem total acesso a você sempre que você está disponível. Então o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando um pouco daquele comportamento de necessidade de controle que o cachorro tem. A pessoa está no ambiente e eu tenho que necessariamente estar com ela. Então aí viriam algumas perguntas da minha parte para você, que é O que você normalmente faz com esse filhote quando ele está no mesmo ambiente que você? O que você representa para ele? Isso é importante, porque às vezes a gente, principalmente quando o cachorro é novinho, a gente tende a engajar com ele o tempo inteiro, brincar com ele o tempo inteiro, deixar que ele faça necessariamente o que ele quiser. E eu não sei se esse é o seu caso, seria uma das perguntas que eu te faria. Por quê? Talvez o que esse filhote precise, na realidade, é começar a estar com você no ambiente sem necessariamente engajar com você. Ah, Raquel, o que isso significa? Significa que você pode estar na sala, assistindo televisão, e você deixa o filhote estar no mesmo ambiente que você. De repente fazendo alguma outra coisa. Ele tem quatro meses, ele já pode começar a trabalhar o exercício do place, tá? Eu começo super cedo, acho que com três meses já dá para começar. O que você pode fazer? Você pode até dar alguma coisa para esse cachorro fazer no place, ou dar alguma coisa para esse cachorro fazer que não seja você. O que tem que ser importante para o cachorro agora? Desde o início, né? O que é importante que ele aprenda? Ele tem que aprender a respeitar o seu espaço, estar com você no mesmo ambiente, sem invadir seu espaço. Tá? Então essa é uma pergunta importante. Quando ele está no ambiente com você, ele está sempre em cima de você, ele está sempre querendo engajar com você, ou ele não necessariamente liga tanto para você. Então acho que esse é um erro comum, principalmente quando as pessoas me perguntam sobre um filhote que chora demais à noite, ou um filhote que mordisca demais a pessoa. É aquele cachorro que, na verdade, não aprende a existir na presença de pessoas. Tá? O que eu faria também? Então revise esse lado. Na prática, o que você tem que fazer? Estar no ambiente com ele, sem fazer dele o evento. Faça outras coisas. Sente um computador para trabalhar, assista um filme, leia um livro. Mas ele só tem que estar na sua presença, e mais nada além disso. Se ele já tiver criado um hábito de estar sempre em cima de você, o que você precisa fazer é ensinar ele a ficar no espaço dele. E o exercício do Playz com certeza vai te ajudar, tá? Você precisa começar a introduzir para ele a noção de que ele pode ficar no espaço dele, você no seu, no mesmo ambiente. Depois você vai começar a inserir algumas distrações, e depois você vai começar a inserir distância. Qual que é a intenção? Você poder deixar ele atrás do portãozinho, e de repente tomar banho, atender a porta, ir lá embaixo buscar comida, ou receber uma visita, ou receber o rapaz da net. O seu cachorro não precisa fazer parte de tudo. Ele só vai começar a fazer parte da sua vida de uma forma mais inclusa e mais frequente, quando ele aprender a se comportar. E mesmo assim, sempre vão existir situações onde o seu filhote pode existir na situação, no ambiente. Então revise como você lida com ele quando você dá essa oportunidade para ele, de estar perto de você. O que é que ele normalmente faz? Se você começar a trabalhar o place com um pouco mais de duração, e começar a inserir distância, você vai poder deixar ele no place na sala, enquanto você vai no banheiro, por exemplo. No início, não é pra você ir no banheiro e tomar um banho, é ir no banheiro, entrar, fechar a porta, sair e voltar. Use a comida do dia nessa hora. Pra todos vocês que tem filhotes, tá gente? Usar a comida do dia em treinos de condicionamento faz toda a diferença. E você pode condicionar o seu cachorro a uma série de coisas. Isso é tudo muito desenhável de acordo com o tipo de convívio que você quer ter com o cachorro que você tem. E lógico, se você quiser treinar obediência, é melhor ainda. Pode treinar obediência em casa todo dia. Mas mexa com a mente desse cachorro, tá? Eu não acho que o seu caso é tão drástico. Eu acho que o seu caso é simplesmente uma questão de deixar mais claro pra esse cachorro como que ele vai conviver com você daqui pra frente. O dog francês é um cachorro pequenininho, mas eles são super animadinhos. Então, é muito importante trabalhar essa tolerância. Saber existir, saber respeitar o espaço do outro, da pessoa, enfim. E assim vai. Então, me diga depois se você puder o que você faz normalmente com ele. Já que ele fica sozinho o dia inteiro, será que você inconscientemente não tenta compensar isso quando você volta pra casa? Será que você tá dando muita atenção pra ele? Ou dando uma atenção pra ele que na verdade tá deixando ele um pouco mais agitado do que ele deveria. Então, essa representação vai fazer toda a diferença pra você começar a viver um pouco melhor com ele, tá? Em resumo, aprenda a existir com ele e mostra a ele como existir com você. Com certeza isso vai facilitar esses momentos que você não vai estar presente na visão dele dentro da sua própria casa, tá bom, Thiago? Obrigada mais uma vez por ter mandado a sua pergunta. Pra todos vocês que tiverem dúvidas em relação à questão de filhote ou outras perguntas também em relação a outros temas, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.